Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Jackson, mais uma vez aqui, pronto para ajudar você na hora do seu estudo. Estamos resolvendo as questões da prova do Prof.Match, tá certo? Aqui na tela mais quatro questões para você entender e ficar por dentro da resolução dessas questões que aconteceram. Dia 22 de outubro de 2022, após a vieta, vamos para a solução das questões. E bora lá! Olha só, um professor deseja sortear um livro entre 20 estudantes de uma turma, de acordo com seus respectivos números no diário de classe, de 1 a 20. No momento do sorteio, o professor percebeu a ausência da aluna Sandra, cujo número do diário é o 16. Com essa ausência, combinou com os demais alunos que se for sorteada a bola com o número 16, haverá um novo sorteio com essa bola na urna. Qual a probabilidade de André, cujo número do diário é 1, ser sorteado? Então vamos nós, ó. O que é que eu tenho aqui? André sendo o primeiro, né? Então eu tenho o quê? 1 entre quantas? Entre 20. Porém, eu também tenho uma outra situação. A Sandra ser primeira. E André, o segundo, né? Sandra primeira, você tem o quê? 1 entre 20. E o André sendo o segundo, você tem o quê? 1 entre 19. Se eu multiplicar, eu tenho o quê? 1 entre 380. Portanto, basta fazer a soma, gente. 1 entre 20. Mais 1 entre 380. Vou multiplicar por 19 aqui, em cima e aqui embaixo, ó. Vou ter o quê? 19 sobre 380. Mais 1 sobre 380. Que nós vamos ter como resposta aqui, ó. 20 sobre 380. E você cancela aqui, fica o quê? 1 entre 19. Quando você simplifica por 2, certo? E tem C de casa. Vamos para a próxima. Os números x1, x2, x3, x4 formam nesta ordem uma progressão aritmética. Sabendo que x2 é 8, a média aritmética entre x1, x2 e x3 é. Vamos utilizar a linguagem convencional de PA. O A2 é 8, não é não? Mas o que é o A2? É A1 mais duas vezes a razão. E quer saber a média aritmética de x1? Mais x2, mais x3. Você vai somar os 3 e dividir por 3, não é não? E vai dividir por 3. Ora, vamos escrever na linguagem. Na linguagem da PA. Aqui é A1. O x2 nós já temos, ó. É A1 mais 2R. O x3 é A1. A1 mais 2R é A1 mais R, professor. Não é não, rapaz. Olha, já estava chamando de A3 aqui. A1 mais R, gente. Só consertar aqui, tá certo? A1 mais R. O x3 é A1 mais 2R. Beleza? Soma tudo e divide por 3. Soma tudo e divide por 3. Beleza? A1 mais A1 mais A1. Você tem o quê? 3 A1. R mais 2R é 3R. E divide por 3. Beleza? O que é que eu posso fazer? Colocar o 3 em evidência. 3 que multiplica o A1. Mais o R sobre 3. Elimina. Ora, a média aritmética é o próprio A2, né? Que é 8. Beleza? Gabarito. O item é 8, ó. Beleza? A1 é 8, menino. Marca lá o item B de bola. A próxima, gente. Questão número 11 da prova. A questão 11 é análise de gráfico. Certo, gente? É análise de gráfico. Você ia analisar o gráfico, observar o item A, B, C, D e o L que te chama, atenção, a resposta. 75% dos alunos, dos estudantes, tiveram nota acima de 4. Vamos verificar. Olha, total são 80, né? Então, acima de 4, você entende por quê? X maior ou igual a 5. O que é que eu faço? Eu pego 80 e vou tirar o 4 aqui, ó. 20. E a 60, né? Fazer a porcentagem de linha. 60 para o total. Vezes 80. Olha, você vai achar aqui 75%. E o item A é a opção correta. Marco é nessa questão, tá certo? A próxima, questão de número 12. Os possíveis valores de M pertencentes aos reais, para que se tenha seno de x igual a M menos 1 sobre M, e coseno de x igual a M menos 2 sobre M, para algum x pertencente aos reais, são? Qual é a relação que me dá seno e coseno? Você já pensou na resposta? Relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Substitui, ó. O que é o seno ao quadrado de x? M menos 1 sobre M elevado a 2. Mais o cosseno. M menos 2 sobre M elevado a 2, igual a 1. Pronto. O que é que você vai distribuir? Vai dar uma equação do segundo grau. Então, bora nós. Quadrado primeiro, menos duas vezes primeiro pelo segundo, menos 2M, mais 1. Aqui também, ó. Quadrado primeiro. Já vou fazer o jogo de sinais, tá bom, gente? M ao quadrado, né? Mais com menos e menos. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, menos 4M. E mais com mais e mais 4, né? Sobre aqui, ó. Tudo isso aqui vai ficar sobre M ao quadrado, certo? O mesmo denominador sobre M ao quadrado, igual a 1. Passa para o outro membro, ó. O que é que nós temos? 2M ao quadrado, menos 6M, mais 5, igual a M ao quadrado. Esse M ao quadrado vem para cá, fica o quê? M ao quadrado, 2M ao quadrado, menos M ao quadrado, dá M ao quadrado, menos 6M, mais 5, igual a zero. O que é que eu faço? Eu tiro o delta. O delta vai dar o quê, gente? B ao quadrado, 6, menos 4, vezes o A, vezes o 5. Você vai dar 36, menos 20, que é 16, certo? Então, ele quer saber o quê? Os valores de M, as raízes, né? 1 e 5, dois números, mas para a via das dúvidas, o M1, ele é menos B, 6, mais a raiz de delta, raiz de 16 é 4, sobre 2, né? A gente simplificou. 10 dividido por 2, 5. Já o M2, vai ser o quê? Como eu falo, meus irmãos, só muda o sinal do meio, gente. Você vai de uma raiz para a outra, 6, menos 4, sobre 2. 2 dividido para 2, é 1. Beleza? Então, as raízes 5 e 1, ou 1 e 5, que é conforme está o gabarito. Item é, assim como aquela questão do gráfico. Beleza? Deixa o teu comentário, quantas questões você acertou, o que você está achando das resoluções. Participe aqui com a gente, tá bom? Beleza? na descrição do vídeo, pessoal, que você vai encontrar a gente aqui, tudo que é canto. Telegram, Instagram, TikTok, meu e-mail para contatos, tudo que é rede social, tá certo, gente? Vou passar até nas telas redes sociais, de uma lapada só. E é claro, inscreva-se aqui em nosso canal, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, temos o Twitter, nosso TikTok, ó, bombando lá, cada vez mais conteúdos para vocês, certo? Segue a gente nas redes sociais, você encontra tudo na descrição desse vídeo, e participe dos nossos grupos, Telegram, WhatsApp, Facebook, interaja conosco nas redes sociais, tá bom, gente? Espero que você tenha gostado, essa é a nossa terceira aula, né? Das resoluções das questões da prova de 2023, tá bom? Olha só esse recadozinho que eu tenho para você. Obrigado por você ter chegado até o final da nossa aula. Verifique se você está inscrito, caso não, inscreva-se. Não saia daqui sem deixar o seu like. Na descrição desse vídeo, você tem acesso às nossas redes sociais, à nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram, também os nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, bem como o nosso meu para contato. Um obrigado e até a próxima aula.